Música Você sabia que diversos pratos do nosso dia a dia podem ser incrementados com soja? Durante a Fena Soja em Santa Rosa, receitas foram apresentadas pela Emater e pela Copper Mill em oficinas culinárias diárias. Uma delas você vai conferir agora, a rapadura de soja. Ações da Emater na região de Santa Rosa tem estimulado a diversificação do uso da soja na alimentação humana. Este estímulo se alia ao contexto histórico e cultural da região que é considerada berço nacional da soja. Muitos agricultores têm aproveitado o valor nutricional do grão e em alguns casos cultivada soja como hortaliça para o incremento de diversos pratos. Produzida pelos nossos agricultores e que faz parte da identidade e da cultura regional. Também incentivar o consumo da soja de uma forma prática, de uma forma econômica, saudável e também diversificada e complementar na alimentação humana. E criar uma consciência sobre a questão da produção de uma soja mais orgânica, uma soja sem o uso de agroquímicos. A Fena Soja foi uma oportunidade de apresentar propostas diversificadas aos visitantes. Diariamente oficinas culinárias foram oferecidas na cozinha da soja. O Festival Regional de Pratos de Soja foi realizado com a apresentação de 72 receitas com soja em sua composição. Por que estão sendo desenvolvidas essas oficinas para incentivar o uso da soja na alimentação humana? Porque é um produto da nossa terra, nós temos aqui, esse produto é a nossa capital da soja, na nossa região e isso faz muito bem para a saúde. Existe um preconceito ainda, porque o uso da soja na alimentação o pessoal não está acostumado, não tem o hábito de se alimentar. Então nós, como temos esse produto aqui, nós estamos incentivando nas oficinas, fazendo demonstração de como usar a proteína da soja que temos aqui, o leite de soja, as farinhas de soja, para complementar a nossa alimentação. Ficou curioso com o que pode ser feito com a soja? A extensionista Leny Froelich apresenta uma receita fácil e saborosa que tem o grão como ingrediente. Bom, hoje vamos demonstrar a receita da rapadura de soja. Os ingredientes estão aqui, uma colher de margarina, uma caixa de leite condensado, duas xícaras de açúcar e três xícaras da soja já torradinha. Vamos demonstrar o procedimento de como fazer para torrar essa soja. Aqui está a soja em fervura. Ela é colocada para ferver por aproximadamente 10 minutos. Após esses 10 minutos, tiramos e escorremos em um escorredor. Iremos lavar na água fria, passar para uma bacia, aonde tiraremos a película da soja. Agora, a gente escorre bem a soja já lavada, tirar da película, escorre bem a soja, deixa sair a aguinha toda fora e coloca essa soja para torrar. Agora, essa soja vai para o forno. Assim, para torrar. Agora, essa soja vai para o forno por aproximadamente uns 30 minutos para que ela fique sequinha, torradinha. Passado o tempo de forno, vamos ver como a soja está. Totalmente torrada e pronta para usar. Acrescente na panela a soja já torrada, as três xícaras e as duas xícaras de açúcar. E levamos ao fogo. Vai ao fogo e não precisa esperar caramelizar, apenas derreter o açúcar. Agora, colocamos a margarina. Uma colher de margarina, então. Agora, adicionamos a caixa de leite condensado. E continuamos mexendo até que dê o ponto de rapadorinha. O que resta desejar depois desta delícia estar pronta é um bom apetite. Fantástico! É substituição pelo amendoim, é uma proteína nobre e é um produto fantástico, muito gostoso para degustar. Pois é, Thaline, o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de soja no Brasil. E agora, as famílias do meio rural estão descobrindo várias formas de aproveitamento do grão na culinária. E lembrando que as nossas receitas, bem como as reportagens, estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Recebemos uma mensagem de Dalva Dickel, de Brochier, Rio Grande do Sul. Ela pergunta por que colhemos o mel e duas semanas depois o mel de alguns vidros fica duro. Ela quer saber por que isso acontece. Bem, Dalva, de acordo com o técnico da Emater, Jaime Ries, a cristalização do mel é um processo totalmente natural. Alguns meis cristalizam mais rapidamente que outros, em função do tipo de açúcar predominante em sua composição. Essa diferença decorre da espécie vegetal visitada pelas abelhas para coletar o néctar das flores, que é a matéria-prima para a produção do mel. A próxima carta é de Guarapari, no Espírito Santo, da Dona Alda Maria Monjim. Ela nos conta que adora os programas e assiste sempre. Também nos pede uma receita de acarajé e outras receitas, como a de Charlotte de Melão. Dona Alda, verificamos nos nossos arquivos e não produzimos nenhuma receita de acarajé ainda, pois não é tradição aqui no Sul. Mas vamos pesquisar e te enviar junto às outras receitas solicitadas. Muito obrigada pela tua audiência. Um forte abraço! E se você tem alguma pergunta, sugestão, ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural arroba emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Da nova missa que sonhamos